Senhores, muito boa tarde. Quem fala pra vocês hoje é Denis, novamente, como vocês já me conhecem. Nós estamos aqui hoje para demonstrar com novidades de aparelhos que a gente recebeu dessa empresa greca, que é um dos nossos maiores fornecedores. Esse é um aparelho de mesa. Você pode fazer os movimentos normais dele, focalizando. Aqui você vai ter um ajuste também melhor, para cima e para baixo. E aqui as extremidades laterais. Esse aparelho, que é um aparelho bem portátil, inclusive para transportar, pessoal que vai para a praia, serra, férias, de mesa, ele faz os movimentos giratório, normal. Aqui você tem o movimento e também eu cito que ele veio com um sistema moderno de buscador. Esse aparelhinho, distância focal 300, com 90 de abertura. Mesmo sistema de trabalho, só que esse aparelhinho, você nota uma diferença, que ele não é a lente, que nem eu citei deste outro aparelho. Esse aparelho, como nós mesmos estávamos citando, o pessoal sempre pergunta, distância focal. Ah, eu vou comprar um telescópio, eu fui numa loja e disseram, é mil vezes, é 300 vezes. Às vezes, a pessoa é enganada. Como é que ele vai descobrir essa distância focal? Bom, hoje nós estamos trabalhando com uma ocular de 30 milímetros. O que que significa? A distância focal do aparelhinho, ele é 300. Você vai dividir a distância focal pelo tamanho da ocular, que é 30 milímetros. Aí você vai ter o número de vezes. Quanto menor a ocular, você vai ter mais longa distância para apreciar. Também dividindo para saber qual é o alcance dele, o número de vezes. O que está à disposição de vocês? Também pelo nosso grande fornecedor, que é Greica. Um dos maiores fornecedores que nos fornece essas novidades, que hoje a gente teve a oportunidade de mostrar para vocês. Então, aguardo vocês a visita aqui na nossa loja. Esses aparelhos estão à disposição, como outros modelos. Se a pessoa não quiser investir muito, tem diversos modelinhos para satisfazer o cliente. Então, lhe agradeço e espero contar com a presença de vocês aqui na Avenida Parrafos 302, onde ficam as aneiragens visuais. Muito obrigado, senhores. Legenda Adriana Zanotto